Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a The Gates aqui no canal do The Machine, como sempre, prazer ter vocês comigo. Galera, esse jogo aqui é um jogo maravilhoso de 4x, tá? Ele é um jogo que já foi lançado há mais ou menos um ano atrás, vou deixar o link aqui na descrição pro Steam do jogo, se vocês se interessarem. E eu não trouxe na época, eu não tive oportunidade de trazer na época, tô trazendo agora porque ele teve uma grande atualização e porque o jogo é maravilhoso. Eu realmente gostaria de jogar e trazer um pouquinho aqui pro canal. Se você já sabe jogar The Gates, deixa os comentários aí embaixo, me dá umas dicas, algumas coisas assim, porque eu não sei absolutamente nada praticamente, tá? Eu vou mostrar o básico aqui pra vocês. Galera, vamos começar uma nova jogatina aqui, novo jogo. Você só pode escolher os The Gates aqui como nação, tá? As outras nações, elas estão bloqueadas, você geralmente tem que fazer uma aliança ou conquistar elas ou coisas desse tipo em uma jogatina pra que na próxima elas estejam liberadas pra vocês. Vamos começar com os The Gates porque é isso, normal, dificulte e é isso. Galera, o jogo ele é ambientado, é como se fosse bárbaros versus romanos. A Roma já existe, é uma nação gigantesca no mapa e tudo mais, tá? Você está no mapa junto com outras nações bárbaras. O que é isso? O que é isso? I don't mind. Ah, interessante. Pera, mas isso aqui é um clã ao redor. Isso aqui é um clã perto. Isso aqui é a borda de um clã. Ai, malditos starts. Tomara que meus clãs sejam bons. Ok. Então, você é uma nação, digamos assim, bárbara. E as nações bárbaras, e aqui que o jogo brilha muito, galera, brilha muito mesmo, são compostas de clãs. Cada clã é como se fosse uma unidade no mapa que pode fazer coisas. Você pode construir coisas, pode pegar recursos, pode se tornar um clã militar, coisas desse tipo. E a partir desses clãs que você interage com o mapa e com tudo mais, tá? O negócio é, esses clãs têm que ser treinados em profissões, por exemplo, e eles podem ter desejos, podem não ter desejos, podem ter traits diferentes, podem ser mais agressivos, menos agressivos, coisas desse tipo. Vou mostrar pra vocês devagarzinho aqui, mas o jogo é muito legal. Antes de entrar lá nos clãs, eu quero mostrar outra coisa pra vocês. Aqui é meu limite de clãs, eu tenho 3 clãs nesse momento compondo minha nação, um limite de 12. Tem como você subir esse limite, vou mostrar pra vocês com o decorrer da jogatina. Isso aqui é meu score em geral, tá? Tenho 9 pontos de score, é o score que você começa, você vai conseguindo mais score conforme você vai avançando no jogo. Isso aqui é a quantidade de grana que eu comecei. Em particular, essa nação que eu peguei, ela começa com 100 de dinheiro, as outras nações começam com 40, então é uma vantagem aqui no início. Principalmente que vai vir caravanas de comércio, você pode comprar coisas dessas caravanas, isso te dá uma certa vantagem sim. Isso aqui é o principal mecanismo do jogo, galera. Comida. Cada clã, dependendo do tamanho que ele é, os clãs ainda aumentam de tamanho, ainda tem isso. Eles consomem uma certa quantidade de comida, tá? E essa quantidade de comida, ela vai aumentando durante o tempo, então comida é um dos principais recursos que você tem que adquirir nesse jogo. Além disso, logo aqui no início do jogo, nós vamos enfrentar o inverno, e se eu não tiver comida suficiente pra passar o inverno, que no inverno você praticamente não produz comida, você tá enrolado, galera. Basicamente é isso, tá? Ok? Tem mais algumas coisas que nós vamos pegar com o decorrer do tempo, por exemplo, madeira, armas, ferramentas, coisas desse tipo, mas conforme eu vou passando o jogo aqui, eu vou mostrar pra vocês. Vamos lá. Eu vou tentar jogar aqui, tá? Sem tentar explicar muito, senão eu vou gastar muito tempo aqui. Primeira coisa, galera, é o seguinte. Vamos dar uma olhada nos nossos clãs. Deixa eu clicar aqui primeiro. Esse clã aqui, ele é leal, o que é maravilhoso, tá? Maravilhoso o clã que é leal, mas ele tem fertilidade baixa, ou seja, a produção de recursos dele, seja construindo, ou seja, pegando recursos do mapa, é baixa. Ok, ok. Existem algumas coisas que a gente pode fazer com esse clã, tá? Mas legal, ele é leal. Ele é leal, ok. Esse outro clã aqui, ele é brown tumble, ou seja, qualquer coisa que venha da agricultura é horrível pra ele. E ele é um wild, ou seja, ele tem mais um de power e ele tem mais moral. É um ótimo cara, um ótimo candidato militar aqui. Interessante, interessante. E esse último clã aqui, ele é Adventurous, não tenho a mínima ideia do que é isso. Ele quer uma profissão que seja ativa, fora do acampamento, porfeito. Ele tem mais um de move point, mais um de visão. Ele não pode fazer dig in, não pode acampar. Não poder acampar é ruim. Acampar é uma das coisas que você quer necessário, principalmente durante o inverno. A chance da gente perder esse clã aqui é grande. Perfeito, ok. Então, o que nós vamos fazer, galera? A primeira coisa é treinar esses clãs em alguma das profissões. Uma das profissões que eu gosto muito de pegar no início é a profissão... Ops, não, não quero isso aqui. É a profissão de Gater, por exemplo. Pra gente começar a pegar algum recurso. Ou mesmo de Outcutter, pra começar a pegar madeira. Madeira é um recurso bem escasso no jogo. Você vai precisar bastante madeira, mas você vai precisar. Ok. Deixa eu só olhar aqui que recurso nós temos ao redor do mapa. Nós temos um recurso mineral que não está identificado ainda. Nós temos que identificar. Ele pode ser uma mina de ouro, uma mina de pedra. Ele pode ser uma mina de ferro, coisas desse tipo. Nós temos isso aqui, tá? Que um Reaper, na verdade, poderia produzir comida desse tile. Na verdade, pode produzir o WIT. Nós temos isso aqui, que é só bruxo e stack. Não tem nada. Aqui nós temos madeira. Cara, tá complicado. Tá complicado. Aqui talvez eu tenha comida. Aqui talvez eu tenha comida. Coisa não tá legal. Tá, então, sabe o que eu vou fazer? É o seguinte. Esse primeiro clã aqui. Você não pode ser agricultura, mas tem mais um de power. Boone Happy, Infertilidade, ok. Esse primeiro clã aqui, Adventures. Nós precisamos de comida no início. Não tem muito como fugir disso. Esse cara aqui, ele quer uma profissão ativa. Quer saber? Você, nós vamos treinar em Explorer. Olha, nós precisamos de um explorador. Logo de cara. Porque não tem muito mais do que a gente pode fazer. Então, são dois turnos para treinar você como explorador. Você tem uma profissão ativa. Então, isso está maravilhoso. Você vai conseguir fazer isso. Nós, enquanto isso, vamos estudar uma profissão também. Eu acho que aqui é alguma coisa para pegar comida e que aqui pode ser uma coisa para pegar comida. Então, a primeira profissão que eu vou estudar aqui, tem várias dentro do jogo. Galera, isso aqui nem está mostrando tudo. Isso aqui são todas as tecnologias dentro do jogo. A árvore é bem grande. Dá para brincar bastante aqui. A primeira coisa que eu vou estudar aqui, vai ser Livestock. Vai ser Livestock. Em um turno, nós vamos treinar Livestock. Eu acho que Livestock, nós vamos produzir comida desse lugar aqui. Acho que é isso, galera. Ok. Vamos terminar o turno. É bem ruim no início. Ah, você não está produzindo nada, mas está ok. Pode ser que os clãs que se unam a gente no decorrer dos turnos... Ah, eu não mostrei. Mas eu vou gastar um turno aqui em cima. Lá em cima, perto dos clãs lá, galera. Aqui, um turno para um clã novo entrar. De novo, um turno para um clã novo entrar. Vamos clicar aqui. Vamos ver que esses caras são imaginadores. Ou seja, eles são bons exploradores. Tem cinco pontos em Discovery. E é Frey, porque ele ganha menos um de Move Point. Os caras estão de gracinha comigo. Ok. Por enquanto, eu não vou mexer em nenhuma disciplina, porque aquele cara está se tornando explorador. E nós vamos com Discovery, talvez. Discovery seria interessante. Na verdade, eu acho que eu vou com Honor, tá? Não. Não, não, não. Meat Cutter é melhor. Vai me dar comida. É, nós vamos... Vamos com Meat Cutter. Vamos atrás de comida primeiro, galera. Vamos no básico, vamos no básico. Ok. Nós produzimos Livestock. A gente já pesquisou isso, ok. Em três turnos, eu vou ter Meat Cutter. E em mais um turno, eu vou ter um Explorador. Deixa eu só olhar uma coisa aqui. Você tem pontos em Discovery, mas você não tem profissão, certo? É, isso mesmo. Ele tem cinco pontos em Discovery, o que provavelmente torna ele mais rápido para treinar, descoberta, vendo exploração e tudo mais. Mas ele ainda não é nada... Ele não é Explorador nem nada, tá? Então, isso tá maravilhoso. Talvez a gente torne ele um comerciante para a gente ganhar dinheiro mais para frente. Isso tá ok. Terminar o turno. Vamos ver que clã que vai se unir a gente, galera. Isso aqui vai ser extremamente importante para nós. Vamos ver que clã que vai se unir a gente aqui. Adoraria pegar aquela mina ali. Ah, uma coisa que eu não comentei, as outras nações estão no mapa também. Isso aqui é um legionário romano, tá? Não tem problema nenhum, ele tá aqui por enquanto. Mais um clã entrou, você é adaptável. Legal, eu posso trocar disciplinas o seu tempo todo, mas ele é Mickey também. Galera, aqui... Ok, whatever. Esse clã aqui que ele é Explorador, tá? Nós vamos imediatamente... Aqui eu já revelei esse lugar, né? Então, isso tá ok. A gente já sabe o que tem para ali, mais ou menos. Seria interessante... Ir para cá, talvez. Ok? Eu sei que tem mais coisas de livestock para cá. Vou andar para cá, porque eu quero ver o que tem aqui. Berries, perfeito. Maravilhoso ter um outpost aqui. Para eu pegar as bordas aqui. Galera, a borda aqui, ela não expande, a não ser que você construa coisas, tá? É uma das principais diferenças com o Civey também. Perfeito. Eu tenho muitos animais ao redor, tá? Isso aqui pode dar uma grana para a gente, isso tá ok? Nós vamos treinar algum clã agora. E eu adoraria que ele fosse Timber. Eu preciso de um Timber Cutter, alguma coisa assim. Você não pode ser isso. Você tem mais um de Power, que é interessante. Se eu mudo, nunca fica ruim. Você tem Low Fertility, que é uma porcaria. Que tá ok. Acho que eu vou com esse cara aqui. Você não pode ser treinado em Social Professional. Perfeito. Nós vamos transformar você em um Wood Cutter, tá? Nós precisamos começar a pegar madeira. Ride away. Madeira é uma coisa que você... É um processo lento para se pegar. E você acaba gastando muita madeira. Então, é melhor que a gente faça isso. Ok, ok, ok. Adoraria ir para cima ali para ver o que tem. Preciso de mais exploradores. Exploradores é uma das coisas que nós vamos ter que olhar o Wood. Ok? Esse cara, ele é um... Um Livestocker, né? Um Livestocker. Você vem para cá, por favor. Vamos pegar para lá. Você é o meu Explorer. Eu quero ver o que mais tem para cá. Esse aqui é um... Um Forte Romano. Ok? Eu nasci perto de Roma. Então, esse tem. Vamos terminar aqui. Eu não sei se tem problema terminar na borda... Dentro da borda de um... De uma nação, tá? Eu sinceramente não sei se tem problema. O novo client entrou. Ele é um ótimo Wood Collector. Sério? Isso quer ser crafting. E ele é lazy. Eeeh. Ok. Conheci um líder, Emperor Gratian. Ok? Gratian Sturgeon. Ele quer amizade. Perfeito. É legal te conhecer. Poderia te dar dinheiro para... Não. 50 dinheiro é muita coisa. Legal te conhecer. É isso. Tchau. Você está vindo para cá para identificar aquilo ali. E pegar aquilo ali. Fazer forage. Vamos treinar mais um clã aqui, galera. Esse cara... Não. Na verdade, você já está sendo treinado, né? Você virou crafting. Você é crafting. Você já é outro coleca. Então, saia e venha para cá. Perfeito. Vamos treinar mais um clã aqui. Vou pegar Mid Cutter. Isso não pode ser Agricultura. Vai ser mais um de Power. Cara, eu vou ter que treinar um desses caras. Você tem muito Descobras. Você tem uma... Perder muita coisa. E você produz 10% a menos. E você, Agricultura. Você não pode ser Agricultura, mas você tem mais Power. Você é um ótimo Militar. Ótimo Militar. Ótimo Descobras. Então, vai ter que ser você mesmo. Seria interessante ter mais um Multicollector. Não é ruim pensar nisso, tá? Mas, por enquanto, eu preciso pegar comida. Eu tenho alguns arbustos aqui, tá vendo? Aqui em cima. Tenho esse próprio arbusto aqui que está dentro da minha borda. Esse cara aqui eu nem preciso me preocupar muito. Você vai começar a pegar madeira aqui. Eu poderia começar a pegar mina. Vou pegar Stone. Deixa eu pensar um pouquinho o que eu quero, galera. Galera, dado que eu tenho um Recurso aqui dentro, tá? Não é usual. Geralmente eu não faço isso. Mas eu vou treinar ele como um Digger. Vou treinar ele como um Digger que eu vou começar a pegar isso aqui. O Recurso está dentro das minhas bordas, então está ok. Vamos terminar o turno aqui. Myth Cutter vai terminar agora também. Que é maravilhoso. Eu já devo voltar com aquele cara ali e treinar ele como Myth Cutter. É, maybe a gente faça isso. Como é que eu não sei se o Myth Cutter consegue... Vem pra cá. Pera, eu quero saber se esse cara consegue descobrir o que tem ali. I don't know. Sinceramente não sei. Você vem pra cá. Depois de eu começar a fazer Forge aqui. Você vem pra cá pra gente continuar dando uma olhada. Oh God, eu fiquei perto do bandido. Esse cara provavelmente... Ah, acho que ele não me alcança. Então está ok. Perfeito. Embaixo tem mais alguns recursos. Deveria me mudar. Sinceramente falando. Deveria ficar aqui. Colocar a minha base bem aqui. Seria maravilhoso fazer isso. Na verdade. Maybe nós façamos isso. Esse lugar aqui é um lugar bem melhor. Eu tenho florestas ao redor. Eu tenho algum tipo de recurso material, mineral. É, maybe a gente faça isso. Porém que eu estou conquistando um digger ainda. Vamos com mais uma profissão aqui. Eu já pesquisei agricultura. Eu já pesquisei agricultura. Acho que não. Honra. Digger já foi. Metal working por enquanto eu não preciso. Vamos com crafting. Se não me engano eu tenho um clã que ele só pode ser crafting. É isso. Vamos terminar esse turno. No próximo turno eu vou trocar esses lugares de lugar. Sinceramente eu vou trocar esses caras de lugar. Vou ir para aquela região ali que eu comentei. Acho que aquela região ali é um pouco melhor. Vamos não mudar galera. Levantar o acampamento e ir para lá. Somos nômades. E não tem por que nós não possamos fazer isso. Esse cara aqui ele é o que mesmo? Ele é um digger né. Então você vem para cá. Você pode começar a pegar a ladeira aqui. Esse cara. Interessante você sair daqui. Perfeito. E você. Oh God. Você não consegue descobrir o que tem aqui. Ok. Então você volta. E esse cara aqui eu vou empacotar as coisas por enquanto. Para poder sair daqui. Novo clã se juntou a mim. Northman. Mais um novo point. Caso esteja na neve. E ele está sempre contente. Ele é estoico. Isso é maravilhoso. Ok. Maravilhoso. A caravana chegou. Eu vou comprar algumas armas aqui. Cinco. Para eu ter um primeiro arqueiro. Você. Está comprando bem close. Mas. Enfim. Eles olhem eles. Espera aqui. Eu comprei. Eu comprei. E as cinco. Isso aqui né. Isso está ok. O resto. Eu acho que eu não quero nada. Talvez. Talvez ferramentas. Ferramentas me ajudaria também. Ok. Por enquanto é isso. Só isso. O negócio está ok. Nós vamos treinar um. O que que foi? Por que que você tem que ser punido? Que eu não entendi. Whatever. Então seja punido. E é isso. Eu poderia treinar vocês. Espera. Ah tudo bem. Eu estou empacotando as coisas para um lugar. Mas por enquanto eu não posso fazer nada. Ok. Vamos para a próxima profissão. Quem que consegue identificar ranchers? Acho que ranchers identifica certo? Não. Trappers identifica então. Certo? Yep. Trappers identificam. Oh God. Eu devia ter olhado nisso. Mas eu tenho também que survivors identificam também. Eu preciso de ferramentas e tudo mais. Vamos com discovery e depois survivors. Acho que é um pouco melhor. E se não me engano. Quem que tinha que ser outro discovery aqui? Era você? Ah é você. Ok. Ah mas por enquanto eu não posso treinar nada. Ok ok ok. Vou terminar o turno. A gente está levantando o acabamento. É verdade. Perfeito galera. Não é o melhor começo. Mas é. Poderia ser pior. Vocês venham. Vocês podem ir para cá. Uau. Ele andou bastante. Perfeito. Só não posso ser destruído. Esse lugar aqui que ele está. Nem é ruim. Para falar a verdade. Eu pego isso aqui. É mas aqui é um pouco melhor. Por causa disso aqui. Aquilo ali me garante comida. Vou ter muita madeira. É definitivamente aqui. Mas o que é? Nossos clãs estão fazendo nada. Identifique esse depósito aí por favor. Você pode. Eu tenho que botar. Ele foi ruim. Trocar disciplina? É. Acho que não. Acho que eu não consigo fazer nada disso. Vamos estudar uma profissão. Que era um survival. Para sair identificando as coisas. Right away. E o survival. Como ele é. Ele vem do branch de discovery. Ele anda mais do que as outras unidades. Então. É melhor ter um por aí. Andando por aí. Para descobrir as coisas. Para identificar as coisas. Para não ser melhor. Ok? Se eu vir aqui para baixo. Nesse lugar aqui. Pego essas coisas. E fico um branch de pegar essas coisas. Pode vir para cá. Pode vir para cá. Perfeito. Certo? Acho que agora está ok. Perfeito. Esse cara está identificando o que tem ali. Esse cara está vindo para cá. Aparentemente o mar invade isso aqui. É sério isso? É sério que tem isso no jogo? É uma coisa que eu não sabia. O que está acontecendo? O discovery está aqui embaixo. Vamos continuar olhando aqui. Peguei 30 o que? Timber. Maravilhoso. Enquanto é isso. Novo clã se juntou a mim. Rustic. Ele pode ser agricultura ou livestock. Muito bom as coisas. O tempo é dobrado em discovery. Perfeito. E o sensitivo. Realmente pode ter engajamento com outros caras. Ok. Então você. Será que você é bom em agricultura? Hoje eu vou treinar. Espera. What? Por que eu não posso treinar você? Ainda não terminei de desempacotar. Isso aqui é isso? Ok. Isso é isso. É isso. Eu preciso muito pegar aquelas berries. Eu preciso produzir comida. Ele está gastando quase 1 de comida por turno. E eu tenho só 5. Mais 6 turnos. E nós não estaremos bem. Então comida tem que ser prioridade. Esse cara aqui não é bom para pegar comida. Esse cara aqui é bem melhor para pegar comida. What the fuck? Por que eu não posso trocar a disciplina desse cara? Por que raios de motivo eu não posso... What the fuck? Estava bugado. Filho da mãe. Tá. Você vai ser um getter imediatamente. Pelo amor de Deus. Muito rápido. E é isso. Esse clã aqui precisa vir para cá. Você pode continuar andando. Achei alguns bárbaros. Algumas coisas aqui. Isso está ok. Vamos terminar o turno. Eu vou ter um getter no próximo. Vamos começar a pegar comida ali. Rind away. Galera. A coisa não está legal. Esse getter eu quero que ele venha para cá. A gente já vai produzir comida finalmente. Esse cara aqui é o que? Eu quero que você entre no settlement. Vamos treinar esse cara aqui que tem set in discovery. O cara que tem set in discovery. Eu quero transformar ele em um surveyor. Tem que ser explorador primeiro e depois o surveyor. Sério. É. Ok. Mas nós temos o surveyor pronto. Trappers eu não vou precisar por enquanto. Eu tenho muitos cutters que é interessante. Ranchers. Eu preciso de timber basicamente. Certo? Ranchers eu preciso de timber basicamente. Talvez ranchers não seja ruim. Talvez ranchers não seja ruim para a gente. Tem um clã aqui que está parado. Vamos continuar explorando com vocês. Interessante. Eu vou tentar pegar isso aqui. Nossa. Pode vir para cá. A gente vai pegar isso aqui no próximo turno. E talvez ir embora. Terminar o turno. O cara vai se transformar em explorador. Depois de um... Identificador das coisas. E por enquanto é isso. Mais um clã vai se levantar. A gente. O que esse cara é? Ele é nomadic. Mais um move point. Ok. E dois pontos em livestock. Que é maravilhoso. E dois de moral. Eu conheci alguém. Hello there. Você é um friendly relationship. Ok. Nice to meet you. É nóis. Iron deposit. A gente pode pegar isso aí. Não tem problema nenhum. Você é o nosso... Cara... Não. Entra aqui. Eu ainda vou treinar você de novo. Eu quero que você seja um... Eu não tenho ferramentas. É isso? Ah. Preciso de 10 ferramentas. That's not good. Isso não é legal. Isso é bem ruim, na verdade. Vamos ver quem que pode ser. Você é o quê? Wood collector. E crafter. Sai daqui. Você não é crafter. Você... Você não é crafter. Eu preciso de... Pera. Tem alguma coisa bem estranha. Deixa eu olhar uma coisa. Acho que eu não treinei. Eu tô achando que eu treinei. O negócio. Não. Crafter. De fato eu treinei. Não seriam wood carvers. Wood bundlers. Não. Potters. Não. Wood carvers. Forma de timber. Não. Weavers. Não. Loggers. Não. Isso aqui tá correto. Você produz... Você produz ferramenta. Espera um segundo, galera. Um segundo só. Ok, galera. Eu mandei mal, tá? Porque eu preciso de Metalwork Blacksmith. Pra produzir ferramentas. E a partir das ferramentas. Daí sim eu vou conseguir fazer. O que eu tava querendo fazer com aquele cara lá. Então... Foi bem ruim. Mandei bem mal. O que nós conseguimos aqui? Nada. Ok. Isso aqui é o quê? Do Ledge Camp. Vamos passar lá perto. O que que tem lá? Eu não consigo ver isso. Tá ok. Esse cara aqui, na verdade, então. Ele é um wood collector. A gente vai... Vamos pegar madeira com ele então. Não tem por que não pegar. Tem por que não pegar. Você é um Discovery. Mas infelizmente eu não consigo treinar com você. Você precisa de ferramentas. Eu poderia olhar pros outros lados. Mas por enquanto não. Eu vou treinar mais um cara. Você tá ali perfeito. Eu vou treinar mais um cara. Você é em Midcutter, talvez? Não. Você tem dois pontos em quê? Crafting. Você tem dois pontos em crafting. Ok. Você vira o wood collector e as outras coisas bem rápido. Vamos transformar você em wood collector por enquanto. Por enquanto é isso. Ok. Não estou confiante nessa run, galera. A gente tem pouca comida. Não estamos produzindo comida o suficiente. Uma vez. Esse cara aqui é um wood collector. Não sei pra ele. O que é isso aqui? Ah, eles vão produzir muita ferramenta aqui. Vou vir pra cá. Esse cara aqui. O caravana veio. Eu poderia comprar ferramentas de você. Eu poderia vender... Você tá pagando bem? É isso? Certo? Ok. Eu vou vender 10 madeiras pra vocês. Por 30. Perfeito. E... Então, eu vou comprar as ferramentas. 5 por 35. Perfeito. Ok. Maravilhoso. Por quê? Agora eu consigo treinar esse cara aqui em survival. Perfeito. Ok. Estou ok. Profissões. Agora sim, galera. Agora a coisa engajou. Vamos pra Blacksmith. Nós já temos ferro. E nós precisamos começar a produzir nossas próprias ferramentas. Agora sim, galera. Agora a coisa engajou. Terminal o turno. Deus do céu. Isso porque nós mudamos de lugar, né? Pra um lugar que tem mais condições de nós pegarmos recursos. Outubro. Agora vai começar a ficar frio. Eu simplesmente não tenho comida suficiente. Você pode virar forno por enquanto. Você é o quê? Você é o survivor. Vem tentar identificar esse depósito aqui. Isso está ok. Eu tenho esses dois caras parados aqui. Você quer virar livestocker e você ainda não decidiu o que vai ser. Você está upset por quê? É. Por enquanto, whatever. Esse cara aqui... Eu vou transformar ele... Midcutter de novo? Será? Eu preciso de Rancher, na verdade. Rancher seria mais interessante. E eu preciso de um Blacksmith. Ok. Na verdade, você, então, vai se tornar... Uau! Oito turnos pra se transformar em um Blacksmith. Por quê? Meu Deus! Oito turnos pra se transformar em um Blacksmith. Você é quatro. Você é oito. Na verdade, o seu treinamento é lento em qualquer coisa, né? Uau! Oito turnos é muita coisa. Oito turnos simplesmente não dá, galera. E perder esse cara aqui como livestocker seria bem ruim. Primeiro teria que ser Digger, depois Blacksmith. Na verdade, é o seguinte. Você... Eu vou trocar a sua disciplina pra Metalworking. Tá? Ok. É isso. Vamos trocar a disciplina dele pra Metalworking. Assim, ele vai se transformar em Blacksmith mais rápido. E a gente vai conseguir fazer alguma coisa. Novo plan se juntou. Disgrace it. Canal do Desenvolvimento Social. Northern Noblet. Desenvolvimento. Ok. A produção de recursos é aumentada pela metade. Recursos... Aumentada pela metade. Uau! Esse cara aqui é maravilhoso. Aquele cara ali é maravilhoso. Você! Aqui tá tudo frio. Ah... Vem pra cá. Vamos sair daqui. Vambora. Tá começando a ficar frio. Talvez eu tenha que recuar com esse cara aqui também. Talvez eu tenha que recuar com ele. Parar de produzir metal. É... Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos identificar isso aqui. Perfeito. Você ainda tá identificando isso aqui. Eu tô trabalhando essas coisas. Perfeito. Ok. Esse cara aqui. Que virou metal. Pra se transformar em Blacksmith. Seria seis turnos agora. Você pra se transformar em Blacksmith. Seria quatro turnos. Na verdade, o que eu vou fazer então é trocar a sua disciplina também pra metalworking. Perfeito. Ah... Por enquanto é isso. Próximo turno. Próximo turno, galera. Esse cara aqui precisa identificar esse depósito. Próximo turno. Cadê nosso... Ah, tá aqui em cima. Ok. Você pode sair daí. Vambora. Esse cara aqui por enquanto não. Eu posso treinar Blacksmith. Perfeito. Vamos treinar esse cara aqui. Em Blacksmith primeiro. Perfeito. Três turnos pra fazer isso. E como profissão, nós vamos setar aqui. O Apple Smith não seria ruim. Começar a produzir nossos próprios Apple Smith pra fazer arquearia, por exemplo, seria maravilhoso. Mas como nós não estamos indo por esse branch, tá? Eu vou com Ranchers aqui primeiro. Ranchers também vai ser interessante pra gente. Esse cara identificou aqui o que que é? Ainda não, né? Meu Deus, que demora pra identificar. Demorando muito. Galera. Vou encerrar o episódio aqui. O jogo é muito legal de jogar. Talvez eu traga ele em lives, já que ele é um jogo um pouco mais extenso de low pace. Pra gente ir trocando a ideia enquanto a gente joga. Seria bacana. Mas deixa aí nos comentários. Se você gostou, se você não gostou. Se você quer mais episódios, se você não quer. Vai ser maravilhoso poder trazer mais coisas aqui desse maravilhoso jogo pra vocês. Tudo bem? At the Gates pra vocês. Galera, meu nome é Waka. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau.